Retomo o Jornal da Tarde com uma manifestação de enfermeiros em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro. Esta manhã foi entregue um documento onde exigem do Governo uma única carreira para a classe, a contagem correta do tempo de progressão na carreira e a integração de mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Os profissionais lembram que o inverno ainda não chegou, mas os doentes não-Covid não estão a ser atendidos a tempo e horas nos centros de saúde. Há uma linha de informação para que as pessoas não vão ao centro de saúde, que telefonem ou que enviem e-mails, mas para isso é necessário seguir que respondam aos e-mails e que alguém desligue. Ora, os profissionais de saúde estão praticamente ocupados no contacto diário para acompanhamento clínico das pessoas com Covid, o que quer dizer que não há tempo para responder aos e-mails, não há tempo para consultas presenciais, não há tempo para, enfim, contactar telefonicamente. E por isso era necessário, face a um milhão e mais de um milhão de pessoas, com mais de 75 anos, muitos em situação de dependência, com várias doenças crónicas, que se vão agudizar no inverno, que se vão descompensar, vão enxercar as urgências. Portanto, para evitar isto, era fundamental que os enfermeiros fossem a casa dessas pessoas, tivessem carros, tivessem telemóveis, porque essas pessoas muitas vezes têm e-mail, para evitar que as pessoas, primeiro, descompensem e, segundo, venham ao centro de saúde.